Olá, bem-vindo novamente ao canal Orbis Pictus Art. Meu nome é Rodrigo Amaral. Fiquei alguns dias sem publicar por conta de alguns problemas musculares, mas já estou bem. Vamos conversar sobre o pintor impressionista francês Claude Monet? Mas antes, o que você acha de deixar seu like e se não for inscrito no canal, se inscrever? Estou pedindo isso agora porque é mais fácil de você não me esquecer. Assim o YouTube me pontua melhor como parceiro da plataforma. Muito obrigado. Ele é considerado um impressionista cuja a devoção aos ideais do movimento foi inabalável ao longo de sua carreira e é provável que uma de suas pinturas com o nome de Amanhecer, que está em um museu em Paris, tenha dado nome ao grupo. Sua juventude aconteceu em Le Havre, onde se distinguiu pela primeira vez desenhando caricaturas, mas depois foi convertida a pintura, a pintura de paisagens, por seu amigo e mentor Boldin, ou Boldin, deve ser porque se fala em vez de Tintin, Tantan, então é Boldin, de quem derivou seu firme gosto pela pintura ao ar livre. Gente, eu só sei essa coisa do Tintin, que é Tantan, por acaso. Ok? Eu não sei falar francês. Em 1859, ele estudou em Paris na Academia Sance, ou Suície, acho que é Académie Suície, e tornou-se amigo de Pissarro, esse Pissarro, né? Depois de dois anos de serviço militar em Argel, ele retorna a Le Havre e conhece John King, que não é um nome chinês, é John King, a quem ele se refere como o homem que deu a ele o último treinamento dos seus olhos, o último treinamento do seu olhar, como perceber as coisas, né? Então, em 1862, ele entra no estúdio de Gleire, em Paris, e lá conhece Renoir, Sisley e Basile, com quem formou o núcleo do grupo impressionista. A devoção à Monet, à pintura, ao ar livre, é ilustrada pela famosa história de uma de suas primeiras obras mais ambiciosas, Mulheres nos Jardins, que está no Museu d'Orsay, em Paris. O quadro tem cerca de dois metros e meios de altura, e para poder pintar tudo, fazer a pintura lá fora, ele mandou cavar uma vala no jardim e, usando roldanas, ele subia e inicia a tela e, assim, ele podia pintar vários estágios dessa tela na parte de cima e na parte de baixo. Corbeu visitou enquanto ele trabalhava nessa obra e disse que Monet nem mesmo eu pintaria desse jeito com essas condições de iluminação, se não tivesse tudo muito correto para mim. Bom, foi mais ou menos assim que ele falou. Durante a guerra franco-prussiana, Monet fugiu para a Inglaterra com Pissarro, estudou os trabalhos de Tani, pintou os parques do Tamisa e, de Londres, conheceu o comerciante. Lá em Londres, ele conheceu o comerciante Durand Ruel, que se tornaria um dos grandes pioneiros dos impressionistas. Ele vendeu o impressionismo. Em 1871 a 1876, ele vive em Agentú, uma aldeia às margens do Sena, perto de Paris, e foi aqui que em algumas de suas obras mais vibrantes e famosas do movimento impressionista foram pintadas, não apenas por Monet, mas também por seus visitantes e amigos, Manet, Renoir e Sisley. Em 1878, ele muda-se para Ventoux e, em 1873, estabelece em Gévenis, também às margens do Sena, mas a cerca de mais ou menos 40 milhas de Paris. Depois de experimentar a pobreza extrema, ele foi bem pobre, Monet começou a prosperar em 1890, conseguiu comprar uma casa em Gévenis, a casa que ele havia alugado em 1892, casou-se com sua mente, com quem iniciou o caso, acho que foram três anos antes da morte da sua primeira esposa, e também em 1890, concentrou-se uma série de pinturas nas quais pintou o mesmo assunto em diferentes horas do dia, isso é muito legal, em diferentes horas do dia, ele escolheu um espaço e ficou pintando aquilo de manhã, à tarde e no fim da noite, testando as várias iluminações ali que aconteciam durante o dia, durante a tarde e durante a noite, com aquele sol, com aquelas nuvens. Palheiros e pilhas de grãos, e a Catedral Réu, são as mais conhecidas, né? Ele continua a viajar extensivamente, visitando Londres e Veneza várias vezes, e foi a Noruega convidado pela Rainha Cristina, mas sua atenção foi cada vez mais atraída para o famoso jardim aquático que ele criou em Gévenis, que serviu como tema para uma série de pinturas menufares, que são parecendo com Vitórias Régias distribuídas naquele lago. E isso dominou completamente ali depois os seus motivos de pintura, né? Ele continuou pintando praticamente só aquilo. Construiu um grande estúdio especial para ele, na propriedade que ele morava, para trabalhar essas grandes pinturas. Nos últimos anos teve problemas de visão, mas ele pintou até o fim da vida. Ele foi extremamente produtivo e muitas galerinhas importantes têm exemplos dos seus trabalhos. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo episódio. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.